E para a gente encerrar, você pode falar rapidinho, Rodrigo, do Corinthians se reaproximando da Libra e da Globo? Sim, a gente teve dois movimentos essa semana. Um é esse do Corinthians, ele está se reaproximando da Libra, teve na reunião da Libra durante a semana, informou que ainda está analisando ofertas, mas ele está mais próximo, já conversou, inclusive, com o fundo árabe Moubadala sobre uma antecipação de dinheiro. O Corinthians quer muito isso, não quer dizer que vai fechar, mas hoje ele parece estar se aproximando mais de ter um contrato com a Libra. Agora, vai ter que aceitar os termos que estão postos lá para os outros times, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, que já assinou. Essa semana, o Augusto Mello, presidente, deu uma declaração ainda falando assim, ah, a gente quer um mínimo garantido, se ele quiser isso, aí realmente ele não vai fechar com a Libra, porque nem tem como a Globo e a Libra oferecerem essa proposta. Mas está indicando que o Corinthians está mais nesse caminho e hoje saiu a notícia publicada primeiro pela Folha de que quatro times da Série B, paulistas, quatro ou cinco agora, é Ituano, Novo Horizontino, Ponte Preta, está me falhando aqui, estou esquecendo o nome. Guarani? Guarani? Guarani não, o Guarani é o único que não, o PVC. Mas tem mais um aí que eu estou esquecendo. E aí eles estão deixando a Libra. Mirassol, isso aí. Estão deixando a Libra, estão indo para a Liga Forte União. Ainda vai ter que ver como vai ser essa formalização, porque eles têm um dinheiro antecipado na Libra e foi um movimento patrocinado pelo Reinaldo Carneiro Baixo, presidente da Federalista, que já está há algum tempo promovendo a Liga Forte União em relação à Libra. E porque eles entendem que o contrato na Liga Forte União vai ser melhor, eles não estavam fazendo parte do contrato da Libra. Então, estão saindo esses quatro. Ainda tem umas questões aí, porque eles estavam presos por cláusulas de exclusividade. Então, a gente precisa ver como é que vai funcionar, mas eles já fizeram esse movimento para deixar e ir em direção à Liga Forte União. Então, se eventualmente um desses times subir para a Série A, a Liga Forte União vai ter mais times na Série A. Esses foram dois movimentos que aconteceram dessas semanas em progresso, um para um lado e o outro para o outro. Esse movimento vinha acontecendo, fazia um tempo, estamos esperando muito o movimento do Corinthians, porque houve um momento em que esses clubes do interior de São Paulo estavam imaginando que o Corinthians ia no movimento e seria o líder do movimento, tipo, vamos junto com o Corinthians. Isso não aconteceu até aqui, mas eles estão entendendo que eles vão... O que deixou muito insatisfeitos os presidências do interior foi a primeira reunião de discussão com a Globo, em que houve uma semana em que não houve convite para que eles participassem. Aí o pretexto é, mas era uma reunião sobre Série A. Aí, na semana seguinte, os clubes convidaram para uma reunião dos clubes do interior e eles fizeram um simpósio com a Libra e com a Liga Forte União, os clubes do interior, e convidaram o Corinthians. E um dos presidentes, o presidente do Brasil, para ser claro, disse assim, nós vamos fazer com os presidentes da Libra o que eles não fizeram conosco. Vamos convidá-los para uma reunião deles. Ou seja, eles estavam insatisfeitos com o tratamento que estava sendo dado para eles. Ou seja, não, nós somos da Libra. Vai ter uma reunião sobre direita de televisão. Tudo bem que eu não estou na Série A, mas por que não me convidaram? Isso criou um ruído, mas o ruído já vinha vindo antes, como você falou, porque o Reinaldo Carreiro Basso tem trabalhado nisso muito desde o processo que ia ter eleição na CBF. É, tudo está misturado, digamos assim. A política da CBF, a questão das ligas, está tudo em negociação ao mesmo tempo agora. É isso. Dois comentários aqui do Márcio Forte pedindo grande PVC. Diga como serão essas gatas de clubes grandes no ostracismo como Santa Cruz e Paraná. Um abraço. E o coletivo Bancada do Livro pedindo para a gente explicar como é que vai ficar a situação do Botafogo de Ribeirão Preto. A gente vai tentar explicar isso nos próximos programas, porque hoje já deu nosso horário, sexta-feira, como você sabe. Tem a live onde assistir e o que assistir e como e porquê. É uma live muito legal para você ficar por dentro de tudo que vai rolar no final de semana, ainda mais com o Brasileirão começando. Então, por isso, a gente vai ter que terminar já atrasado hoje, mas quase no horário. Obrigada, Rodrigo. Parabéns pelo levantamento. Tudo mais explicadinho no blog do Rodrigo. Valeu, valeu, Domingo. Até segunda-feira. Beijo para todo mundo.